Ossos! Tenho ossos! Essa vez eu dei ossos para este cachorinho. Come rápido! Come rápido! Não tenho mais! Esse apareceu! Eu sempre dando ossos para os cachorinhos. Ou se tenho alguns restos de comida, às vezes alguma comida fica um tempo já. Eu tenho barriga fraca, por isso se passou um tempo, se esqueci de colocar na geladeira, já não posso comer. Por isso, dando para os cachorinhos. Você quer mais? Ou você quer mais? Vai! Você quer experimentar? Você quer mais? Ele tem medo! Vem! Vem experimentar um bocado! Esse não quer! Cada cachorinho tem o seu próprio carácter! Tem mais! Tem mais um bocado! Experimenta, amigão! Vai, experimenta! Vai! Nossa rua aqui! Rua São João! Vem! Fala! Eu! É o... Cêbe! Ha 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 ha! Sebi! terça-feira que dia é esse terça-feira é o meu ano mas que dia que dia aqui terça-feira mas que hoje é quinta hoje é quinta hoje é sábado então faz um vídeo lá para comigo eu faço 42 anos você faz com a 42 anos Vitor o que é que aí tem então você vai fazer ano e terça-feira mas que dia é esse eu porque minha mãe tem aniversário dia 11 ao libra então não tô fazendo vídeo do dia a dia então tava aqui não é só para comer o que você queria queria dizer alguma coisa e para com o senhor me abençoe e que me proteja esse vídeo é para cá o senhor me proteja e mudar a fosta que eu acho hoje porque eu vou em Itália a minha mãe e vim Roma sua mãe tá morando na Itália Roma em Itália Wilson a senhora seu nome é mas você já pergunta ai você não lembra meu nome já segunda vez eu não quero falar falar contigo eu quero comprar mais uma fresquinha mais uma fresquinha de limão eu comprei comprei fresquinha de limão ele é um rapaz ele tá bêpa no meio assim ele era um artista não sei mas ele esqueceu o meu nome eu tenho pressão fiquei ofendida com ele o bolo eu não compro mais uma fresquinha de limão a 30 30 escudo o de limão gosto muito essas fresquinhas eu sempre comprou de leite condensado e também eu gosto leite e morango leite e morango muito bom um dos meus preferidos de abacaxi tem de leite condensado eu compro mais em CD eu gosto duro 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 para isso eu vou buscar mais profundo assim de limão 30 escudo baratinho 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 mas é muito bom o iogurtel é assim então